Senta a noite, minha rapaziada. Muito bom dia. Gente aí, abençoado. Vai. Vai. Estamos aí, ó. Contorno, sentido norte. Norte não, né? Norte e por outro lado. Sei lá. Contorno leste. Não sei também. Estamos aí, sentido São Paulo. Mais fácil. Vamos lá no Pinhais, ali fazer uma coletinha. Aí eu lá coletar, e depois lá no barracão jogar pro chão, né? As duas caixas ali. Aí depois ir em Curitiba lá e carregar o carro, e depois jogar um complemento pra cima. Pra sair na sexta-feira. Tá bom, perna um pouco. Cê tá doido? Antes de descarreguei as caixas do Canelo. Lá no barracão. Um pouco lá no barracão, e um pouco lá no outro lugar. E agora eu vou coletar ali. Deixar o caminhão carregadinho hoje. E... Se engatar pra fazer as manutençãozinhas que tem pra fazer. E no Pinhais, até agora eu tô no Pinhais da carreira. Tem que arrumar o alternador, tem que arrumar o arranque. Tem que arrumar a turbina. Cê tá doido. Tinha que arrumar o negócio da minha suspensão que não tá arqueando. Não sei. Se a diferença vai dar em menino. Mas vamos dar ali Tem vós as atividades Eu tenho uns 4 diazinhos em casa Ontem resolveu uns P.O. Tinha que resolver Amanhã tem que resolver mais uns P.O. Mas tá bom Tinha que ter lavado esse pão parafim Se não lave ele Pesado, né? Aí vamos de março, né? Para mais uma semanada Que Deus abençoe e ilumine a nossa semana Cê tá doido Cê tá doido 10 horas da manhã Mas a câmera tá suja? Tá, bem suja Agora acho que ficou bom, né? Cê tá doido 10 horas da manhã E eu não fiz nada Nenhuma coleta ainda E ia coletar lá em Pinhais primeiro Aí lá aumentou o pedido lá Aí ia ficar pronto só mais de tarde Aí mandaram eu vir aqui em Curitiba Ali no SIC Coletar ali primeiro Para depois ir lá Olha Ei, nem sei quem vai dar isso Cê tá doido Mas vamos aí Eu vejo que hoje eu vou ficar por essas duas coletas E já é Não vou conseguir fazer mais nada Nada, nada Queria lavar o caminhão Não vai dar tempo Hoje também Eu tenho que lavar sexta-feira Na hora de sair de área Eu tô vendo ele cheio Cê tá doido Mas Tanto que mais Eu vou lavar alimentos Tem a ver talvez se o pior do caminhão Uma vez Tô parecendo que o contrato Tô fazendo as duas coletinhas Daí o internante desligado lá no barracão Aí eu levo o caminhão lá no Eropiá Lá no Eropiá Só marcha Só marcha, né? É piazana Como é que ele fala? Esqueci esse mesmo? Vamos lá Pega a cruzada Começando o carregamento Esse tanquezinho aqui, ó Levezinho, rapaz Achei que era pesadão Tem que ter esse aqui O cara consegue arrastar com a mão Dividir bem o meio aqui Pra Carregar O complemento lá depois Pra ver se consegue colocar na lateral Se não conseguir colocar na lateral ele O que eu vou ter que fazer? Vou ter que arrastar esses três tanques lá pra trás Tentar botar um do lado do outro E um de atravessado assim Acho que cabe um do lado do outro Não sei se cabe Se não caber um do lado do outro Eu tenho que ver se ele cabe de atravessado assim Pra botar os três atravessados Pra botar A outra coleta aqui Porque a outra coleta é da da altura e da tampa Só que porém é compridona Dá quase a carroceria toda Então Tem que estudar bem Você tá doido Aqui O que será que é esses tanques aqui, né? O que quiser eu acho, né? Botar água Fazer uma caixa d'água Água? Diesel? Diesel eu acho que não dá Vai saber, né? Você tá doido? Coletar aqui Depois se jogar lá pra Pinhais Lá pra fazer outra coletinha E tchau, obrigado, né? Vai lá pro barratão Desengatar essa carreta Tirar essa lona aqui Tirar essa lona aqui Essa lona aqui tá virada Um trapo velho Serve nem pra forro mais essa lona Vou pegar outra lona lá Cintinha tudo organizada Cintinha tudo organizada Se catraca Vamos de marcha Aí, autorizado Cê tá doido? Tá carregado esse tanquezinho Agora eu não sei o que vão fazer Se vão baixar esses tanques pra carregar depois Eu acho que vai caber aqui As coisas que tem que carregar lá Na outra coleta Só vou ter que mudar Essas cintas aqui Vou ter que mudar Essas cintas aqui depois Que daí não vai dar De amarrar por dentro Cima Que tem que amarrar Por fora da tampa Tem que amarrar Nos ganchinhos de cima Dei Que ele vim por fora da tampa Que daí Aqui vai o Complementinho Sei lá o que vão fazer Mandando até filtro Vou pegar pro meu Tá na hora de trocar o óleo Aí, ó Ficou topado a frentezinha aqui Cê tá doido Cintinha tudo Cintinha tudo Costando o chão Agora vamos meter marcha Vai ter marcha Cota coleta lá Pra ver se liberar É muito cedo Bom Eu não posso ter cedo? Não Não, também Pode descarregar ali Na transportadora Por quê? Não, será que eu vou coletar Mais um complementinho Pra botar aí Tá ligado Tá aqui Não, sai Pelo lado lá Que boa Cê tá doido Vou dar uma solta Pra menina E tudo certo Cê tá doido Comisada Olha Não dá pra dizer Que é inverno Um calorão De cento e trezentos graus Tu é louco Cheguei aqui no março Pra baixar os tanques Pra baixar os três tanques Aqui no pate dele Ele tem empilhadeira Tem a coleta de vinhais E aqui pertinho Daí eu vi Tentei baixar a empilhadeira Lá no barradão Mas lá não acha Aí eu vou baixar aqui Daí eu vou ali Coletar Daí depois Vem aqui Coloca o centro pra cima Daí dá só o ouro Minha patrana Eu falei pro Marcel Tem uma empilhadeira boinha Zera a bala Vai dar só o ouro Cê tá doido A gente tem aí Sai lá Saudade Persona aqui Tu é doido Moça Tava tevias Ó o Luiz O Luiz vai se aposentar E não acha Ó o negão Eita doido O outro vai O laitura Na sombra Vai bem devagarzinho Bem na manhinha do Gans Você tá doido De tanque, é Pra botar combustível, vocês não tão fazendo média Só um não tá dando conta Agora vem mais três Agora dá a conta de certo de botar disso pra vocês Eu troco a minha última viagem que eles não botam Três que? Três que? Tá bom, é o que? Carreta, bitrem? Nove eixo, nove eixo pra fazer um i9 Por que não botou de frente lá? Vai mais aí? Vai mais, mas por que não botou ali do lado? Será que não vai engatar essa carreta? Põe no meio Tanto faz Onde não atrapalha, cara? Ali ó, bota ali ó Linha do ladinho ali, pô Linha de baixo, certo? Aí dá pra colocar aí do lado aí Ah, aqui caí pro lado, cara Que motorista que doela isso Aqui ó Vamos que eu tenho que estar três horas lá em Pinhais, agendamento O certo de ficar aí depois pra me ajudar a carregar né? Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, acabou hein? Baixa 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 Aí, cara Aí, velho Aí, cara Aí, velho Aí, velho